Música Bom dia, hoje começa mais uma semana que no último da pessoa Essa semana é a última semana da mamãe aqui em casa E a Ana que a Alice vai fazer um meizinho E vou fazer um mês-versáriozinho pra ela simples Só eu, mamãe e Bruna E eu vou mostrar pra vocês o vlog do dia, do mês-versário E esse é o da semana E a Alice já acordou, está sem luz aqui em casa Já acabou a luz duas vezes, já mamou Já está arrumada, já está trocada Está toda de roupa de cola pola Depois eu vou mostrar pra vocês o look dela Lindo E agora eu tenho que tomar café Vou deixar ela com a mamãe pra poder eu tomar café Aproveitar que ainda tem quem segure Olha isso, gente Essa criança Quer mamar de novo Ela termina de mamar e quer mamar mais, filha Parece um parcelinho, mamãe Eu tinha falado aqui que a Alice estava com cólica Mas também ela foi diagnosticada com suspeita de refluxo, né? Aí eu dou o remedinho Eu dei o remedinho agora, eu lembrei Ela está ali no colo da mão Aí a gente deu o remedinho agora, a gente dá aqui na seringa É 1,5 ml desse aqui do cloridato de ranitidina A ranitidina E mais 1,5 ml desse aqui, ó Domperidona O Domperidona é três vezes ao dia E a ranitidina duas vezes ao dia E além disso ele ainda deu uma medicação Que é uma vitamina, essa aqui, ó Adera D3 É para os dias que ela não conseguir pegar sol E ela ainda toma o coliquid Que é para poder preparar a flora intestinal dela, né? Para aliviar um pouco as cólicas Diz que o efeito dele começa a atingir um pico, assim, umas duas semanas depois Já tem duas semanas, mas ela ainda está com cólica E mamãe está passeando com ela ali Mamãe agora que vai trocar a fralda dela Eu vou mostrar para vocês E quando ela está muito com dor A gente dá a lustral também Três gotinhas, que é o peso dela A gente está chorando Vamos lá que agora eu vou mostrar A vovó trocando a fraldinha da neném, gente É a segunda vez que ela troca Ela trocou uma vez, mas não estava muito cagada não Agora ela está Oi, Deus e filha Caiu e segurou ela A vovó vai trocar Super experiente, né mãe? Super Super Olha só A experiência total A situação Olha a situação Que isso, hein? Que isso? Está pensando o quê? Ponto Agora a pomada Aí ficou limpinha Agora vamos para a fraldinha Só falta o banho, tá, gente? O banho eu não sei, não Pena aí Prontinho Prontinho, ó Prontinho, ó Prada colocada, deixa eu mostrar Pronto Pronto Aê, acertou Já sabe botar a fralda, hein? Tchau Agora terminar a roupinha Pronto, aqui o look dela hoje É de Gola Paulo Muito fashion, né filha? Falta um lacinho agora no cabelo Pronto Pronto Agora o outro bebê vai passear, né filho? Agora vai passear, amor Quem é o príncipe da mamãe? Quem é o príncipe da mamãe? Hein, príncipe? Cadê o filhinho da mamãe? Ô, meu Deus Agora nós vamos passear, né amor? Enquanto o vovó segura ali Já almoçamos E depois do almoço Deita aqui na cama Pra poder tentar fazer ela dormir um tiquinha Mas olha esses olhos, gente Isso não é olho de quem quer dormir, não Isso não é olho de quem quer dormir, não Ó, mas a boca é Tá bocejando Mas fica lutando contra o sono Essa criança luta contra o sono, né filha? Né filha? Coisas mais gostosas Vou ver se eu consigo fazer ela dormir Pra eu descansar também Porque essa noite acabou a luz E eu não dormi nada Eu tô aqui aproveitando que a neném dormiu Pra cortar a unha dela A tesourinha que eu uso É essa daqui, ó Da K-Baby Ela tem essa pontinha assim, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Ela é mais arredondadinha E facilita bastante na hora de cortar As unhas dela estavam gigantescas Mas eu já consegui cortar Da mão e do pé Que só dormindo mesmo Porque criança, sabe como é que é? Se ficar acordada Fica mexendo a mão o tempo todo Então, ó Cortar as unhas Com bastante cuidado Eu prefiro tesourinha Do que cortador de unha Agora a gente prefere cortador Vai de cada um, sabe? Eu achei que essa aqui é mais fácil O neném dormiu Olha aqui a minha cara Tô morrendo de dor de dente E agora tô indo de pirônia Melhorei Agora eu vou comer abacate E tamo assistindo TV Né, mãe? Vamos assistir novela E vamos assistir o BBB Tá de camisola Tá de camisola E eu tô viciada em abacate, ó É o que eu como de sobremesa É o que tá me sustentando E o dente Tá que dói Aleluia Consegui editar o vídeo Já tô carregando Aqui no YouTube Vai sair Com quase um mês de atraso O vlog dos primeiros dias Da Alice em casa Eu tô fazendo O chá ali Porque Dizem que chá é bom Pra acalmar O neném de cólica E tal Então eu tô tomando Chá de Tem dia que eu tomo de camomila Tem dia que eu tomo de erva doce E hoje Eu tô nível hard Vou misturar camomila Com erva doce Mas dizem que o bom mesmo É erva doce Aí eu tomo todo dia Antes de dormir Assim, perto da hora de dormir Olha aqui a bucecinha A covinha desse lado Se ela risse agora Dá pra ver Né, filha? Quando eu vivo de perto Fica muito buchachuda Olha, isso é muito engraçado Quando ela faz esse biquinho Assim, ó Ela tá se esfermendo Pra fazer cocô Ela faz o biquinho Muito engraçada Faz o biquinho, filha Faz o biquinho Ela se espreme toda Pode ficar certo Que sair esse biquinho aí É querido Pronto Aê Chegou coisinha do Alex Brace Olha isso É o louco dos lados É o louco dos lados É o louco dos lados Olha isso Um monte de lacinho Colorido pra Alice E mais assim Coloridinho E eu ainda comprei aqueles Negocinho Mais um desses aqui Que aí na verdade É pra presentear E aquelas faixinhas de cabelo Por enquanto Eu não sei se vai caber nela Eu botei na minha cabeça Eu achei pequeno Pra mim também Se não usava pra mim Que é aquelas de amarrar E dar um negocinho Aqui em cima Assim, sabe? Mas Eu achei que ficou pequeno Pra mim Eu acho que realmente É só pro tamanho Da cabeça de criança Comprei algumas Algumas cores Olha Essa 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 E essa Geralmente cores neutras Porque se não servir pra Alice Serve pra mim, né? Nós estamos aqui Gravando o vídeo Tô gravando o vídeo Com a mamãe Da resenha dos batons Mate Da Vult As cores estão lindas Dá pra ver que eu tô Toda borrada Tá toda errada Já tirei Botei batom 50 vezes aqui E já tá todo errado Passando de qualquer jeito A mamãe tá passando dela ali, ó E a gente tá dando A nossa opinião Sobre os batons Então em breve Tem resenha Vídeo de resenha Lá no canal Fica ligadinho Não sei se vai antes Ou depois desse vlog Então fique ligadinho, tá? Semana e YouTube É isso aqui, gente Toda maquiada Gravando o vídeo Tava tirando as fotos As resenhas do batom Ó E a Alice acordou chorando A câmera A gente já deixa jogada Ali em cima da poltrona A softbox aqui, ó Ligada Os batons Tudo aqui, ó Pra tirar foto E agora tá chorando O que foi, minha filha? Dá mamar agora, né? Toda maquiada, assim Essa é a realidade A gente toda maquiada Dando mamazinho, né, filha? Que aqui é livre demanda E a gente dá mamazinho Na hora que o neném quer Ela acabou de acordar E mamãe dá mamazinho Né, amor? Deu mamazinho Ponto Ponto Mamãe é mamazinho É mamazinho E por aqui eu continuo A rotina de gravação O Bruno já chegou do trabalho Ele vai ficar com a neném Enquanto eu vou gravar Mais um pouquinho Tá bem? Uhum Vamos gravar mais um vídeo E hoje já estamos o quê? No segundo vídeo, né, mãe? É E eu já gravei também mais um Maratona de vídeos Porque amanhã Só por conta do mês-versário da Alice Hoje eu faço Um peixozinho assado Um vinagrete E um arrozinho Vamos comer agora Tô botando por enquanto Mas vai que vai dar banho hoje Deixa eu separar a roupa Papazinho vai me dar banho hoje, Ivone Não vai Tá certo Isso Ai, que gostosa, gente Ai, que gostoso, pai Que gostoso, meu papai Que gostoso É a criança chorar com esse pai? Ai, que gostoso, pai Olha, Juliana Olha aí, fala Olha que banho mais gostoso Não dá pra entender Cadê o sabão? Cadê o sabão? Só que aqui, Juliana Cadê? Que gostoso, pai Eu nem falo Quando ela tá tomando banho Que gostoso, papai Que gostoso, papai Muito lá em cima, será? Aí a periquita É Ai, que gostoso, neném É gostoso, pai Meu Deus, pai Você tá apertando tanto assim o brasileiro Tá ficando meio roxo Ah, para de choro Nunca tomei um banho tão bom na minha vida, pai É o banho mais gostoso Aí não Aí tá de sacanagem para o povo É Foi o banho mais gostoso Aí tá de sacanagem para a amiga essa criança Eu já tomei, pai É Você tá lá com a cabeça também hoje E banho delicioso, papai É, banho delicioso Nunca tomei um banho tão gostoso Tá até demorado, é Não dá Será que é porque é cedo, gente? Nem cedo não Ah, nós estamos procurando Nenhuma desculpa, né É Olha meu look hoje, gente Eu estou de sainha, de bolinha Olha isso De mini saia e de bolinha Coisa mais linda da vida Falta só o lacinho, né, filha? E o papai deu banho com sucesso Bora Ainda tem a meia aqui, ó Que é tipo um sapatinho Muito linda Hoje é sabadão Com cara de domingo E estamos aqui, ó A neném curta agora Tá todo mundo tirando o cochilo E eu estou tentando fazer a neném dormir também Mas olha o cabelo O dia tá suado, de calor Eu sinto muito calor, gente É que eu sinto muito calor Bom dia Hoje é domingo de Páscoa O papai está bebendo água Acabou de fazer a neném dormir Tá ali no bercinho Belezinha, tá todo deprezinho ali, ó Porque a vovózinha vai embora hoje Minha mãe vai embora hoje A gente vai levar ela no aeroporto já, já E agora eu vou me arrumar E hoje é domingo de Páscoa Então feliz Páscoa atrasado, né, amor? Porque esse vlog aqui vai sair bem mais pra frente Porque a pessoa não tem condição de visitar, assim Né, no domingo de Páscoa mesmo, né? Então vai ser feliz Páscoa Vale pra ano inteiro, tá? Então feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz tudo Depende da época que você está vendo isso, né? Então, eu vou ali tomar meu banhozinho Me arrumar Dar um zentinho nesse visual Essa cara do fundo é por quê, gente? Tá debochando de mim, querida? Tá debochando? Ah Então vou ali me arrumar Vou ficar chuchuzinha E dar rolezinho Que eu já disse foi dar rolezinho, tá? Primeiro rolezinho dela Então é isso Goods Bye Ei, viemos deixar a vovó aqui no aeroporto Né, mãe? Ei Tava tirando foto Olha o look da Alice Vê se dá pra ver, amor Ela tá de jardineira Olha isso Jardineira Luzinha Muito bonitinha Florida de manga E ainda aqui, ó De calça Meia calça Agora o Bruno tá segurando ela Nós vamos viajar Estamos aqui Só na vontade de viajar também, né? Mas só a mamãe que vai voltar mesmo Vai viajar Tá ali toda a senhora Aqui é o embarca Mãe, dá tchau pro meu vlog Você não vai aparecer mais esses dias Tchau, meu amor Vocês gostaram de ver ela nos vídeos Aí depois mamãe vai voltar de novo Aí aparece de novo, né? Ou eu vou pra lá, né? Então, beijão Já deixou Estamos saindo do elevador Já deixou a mamãe Ó, deu uma choradinha Ela deu uma choradinha O neném tava dormindo E agora Vamos pra casa, né, amor? Vamos Vamos pra casa Vambora Vamos passear Vamos dar rolezinho Vamos dar rolezinho Deus abençoe o rolé